O universo da beleza nos permite experimentar nossas melhores versões. Mas você se permite sair da sua zona de conforto? Há quanto tempo e que saudade eu tava do ser. Gente, a Isa, ela já foi de azinco quando o assunto é maquiagem. O que poderia deixá-la nervosa como uma insegurança na hora do make? Eu não entendo, conta pra mim. Muita gente gosta de bronzear muito e eu acho que o tom do bronze pode dar muito errado. Eu tenho muito medo disso. Então bora tentar mostrar pra ela que dá sim pra bronzear o rosto e continuar sendo uma bom shell, linda e maravilhosa. Ai que medo. Isa, conta pra mim o que você achou do resultado final desse look. Adorei. Isa, bora pra um bate-bola rapidinho pra entender um pouco o que você achou do conceito dessa make. Fala pra mim. Ah, eu achei tudo de bom. Eu não sou muito fã. Sim. Tenho o que dizer desse bronze, porque aquela coisa da pele não tá bem uniforme com o corpo, mas você sempre arrasa, né? Você conseguiu deixar da mesma cor aqui, então eu fiquei feliz. Mas achei ótima. O que eu me apaixonei foi esse lip gloss, que deu uma corzinha, adorei, adorei. Não, ele é maravilhoso. É um balme, né? É da Estelar. É um balme que você olha pra ele e parece que vai ficar uma cor muito forte nos lábios, mas na realidade ele deixa um plusinho de cor ali e com uma hidratação muito legal. Ai, eu amei. Enfim, hidrata mesmo. Gostei mesmo. Dá uma corzinha assim. Ale, você usou uma base de alta cobertura. Normalmente eu tenho muito medo. O que você fez pra ela ficar tão natural assim? Eu acho que o segredo já começa na preparação da pele, né? O uso de bons hidratantes, primers, já ajuda a gente conseguir diluir um pouco mais a cobertura dessa base. E eu acho que tem um segredo maior aí, que é o uso da esponja ao invés do pincel. A esponja é umidificada com uma bruma e você vai aplicando e você vai conseguindo ali intensificar ou deixar mais leve a cobertura dessa base. O que é essa bruma? É um sprayzinho? É um sprayzinho, né? Que pode ser uma água termal, que pode ser um primer que ajuda a ampliar a hidratação da pele. Enfim, a gente tem várias brumas disponíveis no mercado. Ai, que máximo. Então eu vou fazer isso em casa. Exatamente. Isa, meu amor, só gratidão por você ter participado desse bate-papo. Obrigada demais. Amei. Obrigada por me ter aqui hoje e adorei as dicas. Vou levar pra vida. E aqui encerramos a Zona de Beleza. Todos os episódios estão disponíveis aqui no Loucas por Beleza, no nosso Instagram e no YouTube também. Um beijo enorme e até a próxima.